Olá! Alex é filho único de uma família de imigrantes pobres. Ele gosta de ficar no computador e logo descobre como ganhar dinheiro na internet, que ainda não está muito regulamentada pelas leis. Mas as ambições o levam longe demais e o jovem se vê no epicentro de um mercado negro e de ataques de hackers que vão parar nas notícias mundiais. Este filme é baseado em fatos reais. O Alex, acompanhado de seu pai e de sua mãe, se muda da Ucrânia para o Canadá. Eles não têm dinheiro para bancar um imóvel na cidade grande e vão parar em London, Ontário, no interior do país. Mas mesmo lá eles vivem de salário em salário. A mãe trabalha incansavelmente como contador em um banco. Já o pai nunca conseguiu se integrar à sociedade no país estrangeiro e nem fazer amizades lá. O Alex também tem problemas para interagir com os outros e o computador de sua mãe se torna seu único amigo. Ele passa dos jogos e de outros passatempos para a programação e o estudo do sistema bancário. Seus ídolos são pessoas como Bill Gates e Steve Jobs. Ele sonha em mudar o mundo para melhor, como eles. E mesmo sendo só um estudante, encontra maneiras de ganhar dinheiro online sem sair de casa. Mas isso não é suficiente para realmente mudar alguma coisa ou ganhar dinheiro para o ensino superior, que é muito caro no Canadá. Enquanto isso, seus pais ainda estão infelizes e continuam brigando por causa das difíceis condições de vida. Mas um dia, o Alex ouve na TV uma notícia sobre um ataque de hackers às bolsas de valores, organizado por um tal Zed e sua organização, a Dark Web. O Zed faz um anúncio que é veiculado em todos os canais de notícias do mundo. Ao voltar para casa, o cara encontra sua mãe chorando, transtornada. Ela foi despedida de seu emprego no banco e agora a família pode acabar sendo despejada, pois eles não têm economias para continuar pagando as parcelas do financiamento da casa. O Alex, sem hesitar, dá à mãe tudo o que economizou para a faculdade com seus trabalhos, o que é suficiente para alguns meses. O cara fica com raiva do empregador que fez isso com sua mãe. Além disso, a hora da matrícula está se aproximando. Ele precisa conseguir com urgência o dinheiro do semestre. É aí que ele se lembra da Dark Web. Obter acesso não é tão fácil. A primeira tarefa é roubar um número de cartão de crédito. Para isso, o Alex cria uma falsa loja virtual e um valentão de sua escola morde a isca e deixa seus dados para compra. Então, o cara consegue atingir o primeiro nível de acesso ao seu perfil e virar um soldado. Por causa dele, o Alex consegue começar a revender coisas. Ele não pensa muito no porquê elas podem ser compradas por um preço muito mais barato na Dark Web do que em uma loja. Ele faz anúncios para a venda de laptops, joias, relógios, telefones. Tudo isso dá uma boa renda e, em apenas um mês, o rapaz ganha mais do que em quatro anos. Depois de juntar a quantia necessária, ele vai para Toronto, onde as despesas aumentam, o que significa que os ganhos também devem crescer. Até porque agora, ele também sustenta os pais. O Alex dá mais um passo e começa a usar identidades falsas para vender itens mais caros. Ele precisa ter mais cuidado porque, na cidade grande, a polícia monitora mais ativamente o mercado negro. Mas nas lojas onde compram essas mercadorias, ninguém conhece o Alex e ele é rapidamente dispensado. Um estranho nota seus esforços e aborda o cara. Ele sugere vender seus produtos em troca de uma porcentagem da transação. É tolice confiar na primeira pessoa que você encontra na rua, mas o Alex não quer ir embora sem dinheiro e, por isso, resolve correr riscos. Mas o Sai não decepciona. Ele consegue o dinheiro e a parceria promete ser lucrativa. O jovem, astuto e sociável, tem muitos contatos úteis. E ele e o Alex começam a trabalhar juntos, vendendo cada vez mais mercadorias. O Sai ensina como lidar com os participantes do mercado negro, incluindo a polícia, de quem muita coisa depende. Os dois têm ofertas especiais para eles. O Zed faz mais um ataque aos sistemas bancários e faz um pronunciamento no qual compara os banqueiros que fazem empréstimos extorsivos com traficantes e criminosos. Essas palavras impressionam o Alex. Afinal, seus pais também estão presos a hipotecas por toda a vida e é por causa delas que ele faz seus negócios arriscados. O cara decide abandonar completamente os estudos na universidade e assumir uma missão ao estilo Robin Hood, usando os conhecidos de Sai para atacar pessoas ricas e sem escrúpulos. Eles conseguem o cartão de crédito ilimitado de um deles e, usando passaportes falsos e um disfarce, sacam uma grande quantia de sua conta bancária. Apesar da audácia do plano, suas ações permanecem impunes. Enquanto Sai passa o tempo em boates, o Alex continua incomodado com a injustiça e com a desigualdade social. Ele decide dar um golpe no banco de onde sua mãe foi demitida. No dia marcado, ele visita uma agência fingindo que quer um empréstimo e insere secretamente um pendrive no computador de um dos funcionários. O computador começa a falhar e o Alex está prestes a sair, mas desta vez, as coisas não correm tão bem. Seu plano é descoberto e o chefe da segurança do banco ameaça o Alex, dizendo que ele enfrentará a polícia e uma longa pena de prisão se ele não contar onde conseguiu o pendrive com o vírus. Não querendo revelar o dispositivo da Dark Web, o hacker sugere fazer um acordo. Ele eliminará as vulnerabilidades do sistema e o banco poderá vender toda essa história como uma verificação de segurança interna, sem perder sua reputação com os clientes. Em troca desse trabalho, o banco não prestará queixas contra Alex. Dá certo. Além disso, na Dark Web, o Alex fica famoso porque conseguiu contornar um sistema de segurança muito complexo. Isso é notado até mesmo pelo próprio Zed. Alguns dias depois, o Alex recebe uma mensagem de uma garota hacker da Dark Web. O Sai quer ajudar na vida amorosa de seu amigo e marca um encontro com a tal Kyra para ele. Ela não conta nada sobre si mesma, apenas ouve as histórias do rapaz. A garota é mais experiente na vida de hacker e sabe como é importante manter o anonimato. Eles conversam sobre o Zed e o Alex fica animado com a possibilidade de conhecê-lo. A Kyra se junta a eles para assumir projetos mais ambiciosos. Há cada vez mais passaportes e cartões de crédito falsos, coisas caras e compradores ricos. Depois de algum tempo, o Sai começa a duvidar das conexões da garota. Ela ganha muito, com muita facilidade, nos negócios com seus contatos. Ele confia cada vez menos na nova integrante da equipe. E se ela for uma armadilha? Um dia, a Kyra sugere que o Alex deixe o Sai em Toronto e vá com ela para Hong Kong, onde há muito mais oportunidades de ganhar dinheiro. O Alex convida o Roosevelt, um homem que lhe deu seu primeiro emprego na Dark Web para um encontro cara a cara. O jovem agradece ao homem e pergunta sobre a Kyra, mas o Roosevelt nunca ouviu nada sobre ela, o que é muito suspeito. A relação entre o Sai e a Kyra está piorando. Ele não gosta do estilo arriscado da garota, que quer aumentar as vendas e escolhe compradores não verificados. Eles chegam ao local com um caminhão cheio de mercadorias, mas a Kyra e o Sai se desentendem durante as negociações. Os compradores também ficam nervosos e sacam armas. O Sai e a Kyra pedem desculpas um ao outro por seu comportamento. A garota diz que só estava tentando vender mercadorias para bandidos e que eles não gostam de perder tempo. Temendo pela segurança de seus negócios em Toronto, o trio se muda para Hong Kong. O Alex esperava que depois que eles se mudassem, tudo mudasse. Mas isso não acontece. As relações continuam tensas e, embora eles tenham muito dinheiro, o rapaz sente falta de um sentido na vida e de algum projeto com um objetivo maior. Além do mais, a equipe começa a ficar descuidada e, às vezes, o Alex se esquece de verificar os cartões de crédito antes de ir às lojas. Nesse caso, ao tentar pagar, o banco avisa imediatamente os vendedores sobre a fraude e o trio precisa fugir cada vez mais rápido das cenas de crimes. O Sai não dá a mínima para qualquer tentativa de mudar o mundo. Ele gosta mesmo de festa e de mulheres. No dia de seu aniversário, ele arranja uma briga em uma boate e ele e seus amigos são presos. Depois disso, ele tenta fazer as pazes, retirando o dinheiro de forma imprudente de um cartão ilimitado que tinham roubado em pronto. Isso se torna a gota d'água para o Alex. Ele perde a paciência e rompe todas as relações com o amigo. Ele continua trabalhando só com a Kyra, sacando dinheiro em caixas eletrônicos e deixando cartões de visita da Dark Web nas cenas dos crimes. Depois de roubar mais de dois milhões e meio de dólares assim, eles vão parar no noticiário internacional. Depois disso, o casal precisa se mudar novamente para cobrir seus rastros. A Kyra sugere parar, afinal, esse dinheiro será suficiente para eles por muito tempo. Mas o Alex não pode parar. Ele quer continuar se vingando de banqueiros e corporações. A garota tem outros planos para sua vida e ela beija o cara durante esse discurso apaixonado sobre vingança. No entanto, eles são interrompidos por uma mensagem pessoal do Zed. Ele elogia o Alex e concede a ele o status mais alto na Dark Web. O jovem aproveita a chance para marcar um encontro pessoal com o chefe. O telefone recebe uma ligação de um número oculto na mesma hora. O Alex e a Kyra vão encontrar um homem em uma cadeira de rodas, cujo corpo está coberto de cicatrizes. Ele avisa que, ao concordar em trabalhar para ele, você se torna propriedade dele. Não há lugar para erros. E não só o Alex, mas todos os seus entes queridos também estarão em perigo. Após um encontro, o Alex recebe um telefonema de Cy, que quer continuar trabalhando com a dupla e promete mudar. Ele resolve esperar pelo Alex e pela Kyra no quarto de hotel deles, mas foi perseguido pelo pessoal do colombiano, de cujo cartão roubado o Cy sacou dinheiro recentemente. Ao voltar para o hotel, a dupla encontra o amigo assassinado. A Kyra detém o Alex que, em choque, tenta chamar a polícia e uma ambulância. É hora de se esconder novamente e a próxima parada é Nova York. Lá, a dupla continua trabalhando nos projetos do Zed. Eles publicam na internet notícias e imagens do assassinato de um senador responsável por estabilizar o mercado de ações. Isso quebra o mercado de ações e permite que o senhor Zed as compre por um preço baixo. Como o assassinato era falso, o mercado volta a subir, o que permite que o Zed ganhe muito dinheiro. O Zed paga generosamente pelo trabalho, mas no caminho para casa, o Alex e a Kyra são sequestrados por homens mascarados. O cara acorda sozinho e não consegue falar nem com a namorada, nem com o chefe. Ele vai para Bangkok, onde havia combinado de se encontrar com a Kyra, se algo de repente desse errado. Ele não a encontra no local combinado. Ele se lembra dos pais e decide ligar para a mãe. Ele promete visitá-la daqui a dois dias. O Alex entra em um cybercafé, onde descobre que a Dark Web está bloqueada. O noticiário informa que o Zed foi preso e que sua mão direita, Kyra, foi morta durante a prisão. Enquanto isso, o cartão com o qual Alex pagou a sessão é bloqueado e o caixa recebe uma ligação do banco. O Alex não acredita na morte da garota, mas não tem tempo de descobrir se a Kyra deixou alguma pista de que está viva, pois a polícia chega no local e o leva embora. O cara é acusado de fraude e enviado para cumprir pena em uma prisão tailandesa. Ele fica completamente isolado do resto do mundo. A incerteza e a solidão o deixam louco. Preso em uma cela, o Alex começa a pensar na vida. Ele lê muito e aos poucos muda seus pontos de vista e prioridades. O que o salva é pensar na sua mãe que o espera. Dois anos depois, o cara é solto. Isso tudo sem revelar que ele estava preso com um nome falso. Na saída, ele encontra Kyra sã e salva. Na verdade, ela mesma foi presa uma vez e fez um acordo com a polícia. Depois disso, a garota trabalhou disfarçada e usou o Alex para conseguir entrar em contato com o Zed. Mas ela começou a ter sentimentos reais pelo Alex e queria muito se esconder com ele, tanto das autoridades quanto do Zed. No entanto, a polícia foi mais rápida que ela o separou e sequestrou o Alex. A Kyra dá para o Alex seu passaporte verdadeiro para que não haja problemas sobre sua ficha criminal na fronteira. O hacker ganha uma segunda chance de viver a vida como uma pessoa honesta. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Compartilhe nos comentários o que você acha. O Alex será capaz de alcançar seu sucesso de forma honesta ou a lembrança do dinheiro fácil não o deixará em paz? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que histórias legais sejam publicadas o mais rápido possível.